Música Se livre e arbítrio existe, sim, claro que existe livre e arbítrio. Nós somos, nos é dada a capacidade, Deus nos deu a capacidade de livre escolha. Agora, livre e arbítrio quer dizer a capacidade de escolher entre duas ou mais opções. Pronto. Nós não somos robôs, não somos fantoches, Deus não tem um controle remoto sobre nós. Nós temos o livre e arbítrio. Isso não quer dizer que nós podemos voar. Eu não tenho a capacidade de voar, eu tenho o livre e arbítrio, mas se eu tentar voar, eu vou cair no chão. Isso também não quer dizer que eu tenha noção de todas as opções que existem neste mundo. Uma das coisas fantásticas que acontece quando a gente viaja, é a gente descobre outros mundos. A gente descobre que há pessoas que optam por criar arroz. São agricultores que cultivam arroz. Ninguém me perguntou quando eu era criança, você quer crescer e ser um fazendeiro de arroz? Para mim, eu não tinha noção disso. Agora, se eu tivesse crescido no Japão, eu teria outras opções de vida. Minha escolha, meu arbítrio seria direcionado de outras maneiras. Se eu fosse um esquimor. E eu quisesse gastar minha vida como caçador de baleias ou de, sei lá, o leão marinho ou construtor de igluz. Aí, mas como carioca, eu não tive essa opção. Eu tenho livre e arbítrio, mas eu não tive a opção de ser um caçador de baleias. Nunca me ofereceram isso. Agora, o que Jesus disse a Nicodemus, nós achamos isso no Evangelho de João, ele disse, se nós não nascermos de novo, não podemos sequer ver o reino. Então, para eu entender a minha escolha, para eu entender o que é o reino de Deus, o que é o Evangelho, Deus tem que operar em mim uma mudança. Ele tem que abrir os meus olhos. Ele tem que abrir os meus olhos. Esta capacidade de ter fé, ele tem que me dar. Eu não tenho isso naturalmente, porque eu não consigo ver. Há pessoas que ouvem o Evangelho e dizem, eu não consigo ver isso. Não vejo isso como opção. Não vejo. Não faz sentido para mim. Ou seja, não lhe foi dada a capacidade de ver qual é a sua opção. Então, aí que volta a questão da eleição divina. A quem Deus escolhe, ele dá a capacidade de ver. E quando nós recebemos essa capacidade, quer dizer que algo já foi operado em nós. Nós fomos levados a nascer de novo, para uma nova realidade. Isto é a obra do Espírito Santo. Isto é um milagre de Deus. Isto não é obra minha. Eu não posso me gloriar em dizer, ah, eu tive mais bom senso do que você, por isso eu sigo Cristo e você não, porque você é um ignorante. Não. Isto é a obra da graça de Deus. Está a operação da graça de Deus que efetua em mim essa capacidade de ver. Ele abre os meus olhos, literalmente, para ver. E então, com livre arbítrio, há uma confluência da vontade de Deus com a minha vontade. Ou seja, como dois rios que se juntam, eu passo a fazer parte do rio de Deus. Eu sou levado pelo rio dele. Eu sei que isso talvez seja uma explicação muito sumária, mas faz parte de um diálogo maior. E a pergunta, então, foi provocada dentro desse debate sobre a predestinação.